Olá galera, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, estamos aí com mais um vídeo no canal e aqui estamos mostrando o produto que a gente usa para fazer solda em evaporador, ou seja, congelador de geladeira, chamamos de congelador, chamamos de evaporador, então isso aqui a gente usa, tá pessoal? Olha aqui, aqui dentro tem um pó que é para ser um pó de alumínio e aqui tem uma cola, tá? Uma cola especial que a gente compra junto, então são os dois produtinhos, tá pessoal? É os dois, você coloca aí uma quantidade aí de mais ou menos 70% de pó e 30% do líquido, tá? Digamos, se você colocar aí 7 pontinhas, né? Ou, digamos, do pó, você vai colocar 3 gotinhas do alumínio, do líquido, tá? Então, coloca pouco líquido, coloca o pózinho, uma pontinha, né? Tipo uma pontinha de, como a tabunha de picolé, vamos dizer, você pega uma pontinha, né? E coloca um pouquinho ali, um montinho pequeno, que eu já vou mostrar, e depois vai umas 3 gotas ou 4 desse aqui, tá? Então, você calcula até ele ficar uma... Mais ou menos como se mistura o durepox, mas não é, isso é bem diferente, tá? Porque aqui é líquido e aqui é pó. Então, você vai misturar até ela ficar mais ou menos consistente, a ponto dela não cair gotas, para ela ficar mais ou menos firmezinha, para não cair gotinhas, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que vai ser feito, preparado isso aí. Vou preparar ela aqui mesmo, só vou colocar aí meu celular no tipé, e vou deixar a câmera meio, ó, mais ou menos grande, para vocês poderem acompanhar aí. Vou ter que deixar a câmera aí bastante grande, tá, pessoal? Para vocês poderem estar acompanhando aí. Vamos ver se eu consigo fazer isso aí, para a galera assistir. Vamos deixar um pouquinho no zoom aqui a câmera, para vocês poderem ver o tamanho, a quantidade, né, que a gente vai colocar para fazer uma solda no congelador da geladeira. Esse aqui precisa de uma solda, pessoal. Não é... Aqui não é um... Igual à geladeira antiga. É uma geladeira duplex, bem nova, tá? Lá onde está aquela manchinha escura em cima, no último cano de cima que vocês vê, ali tem um vazamentinho. É lá que eu vou fazer a tal da solda. Mas primeiro eu vou preparar ela aqui, para vocês verem a preparação. Depois da preparação, aí sim, a gente vai fazer a outra parte, né, que é... Eu poder estar mostrando para vocês como colocá-la. Primeiro eu vou preparar ela aqui, tá? Já vou preparar rapidinho, para você estar acompanhando. E a gente tem aqui, até uma tabuinha de picolé que vai ajudar a gente. Vocês podem preparar essa solda, pessoal. Até mesmo em cima de um papelão. Vou fazer aqui em cima do papelão, uma base mais lisa aqui, ó. A chão não tem muita valetinha aqui, ó. Vou fazer aqui. E vou colocar para vocês estarem acompanhando, tá? Vamos ver onde é que dá, um lugar bom aqui. Certo. Vou fazer bem aqui mesmo, ó, gente. Em cima da geladeira aqui, para vocês acompanharem. Então eu vou colocar primeiro... Um pouquinho do pó, balança, ou pó, balança, tá? Pode ver que o pó é diferente do líquido, até a embalagem, ó. Para você saber. Então tá. Vamos colocar o pó. Esse aqui não foi aberto ainda. É para ser lacrado. Tá? Esse aqui é o pozinho dela. Olha aqui. É um pó de alumínio, tá, pessoal? Ele é um pó que você já compra os dois produtos juntos. Aqui tem uma marca. Glance. Tá. Vamos lá. Olha aqui. Vou colocar uma pontinha, não muito. Vou fazer uma solda meia grande, tá, pessoal? Porque essa geladeira é importante, que ela fique muito, muito boa. Então, isso aqui, ó. Essa quantidade que eu tenho aqui, ó. Tá? Essa quantidade. Vocês estão enxergando perfeitamente? Então, né? Olha aqui. Vou aproximar. Essa quantidade é para uma solda grande, tá? Se fosse uma solda pequena, seria metade disso. Olha, eu coloquei o pó aqui, ó. Isso considera-se uma solda grande. Certo, pessoal? Quero explicar para vocês o seguinte. Vocês podem fazer ela em duas partes. Ou seja, em duas vezes. Primeiro faz a solda, deixa secar. Quando estiver bem seca, você faz ela de novo, outra vez. E coloca em cima daquela solda seca. Espalha bem espalhadinho. Que vocês vão ver como fica bom uma solda para um congelador. Então, mais ou menos isso, pessoal. Dá para entender. Primeiro, olha, esse aqui está lacrado ainda. Não foi estourado o líquido aqui, ó. Agora que eu vou tirar. Ele é um líquido parecido com aquilo que dá para ver ali dentro. É tipo uma resina. Tá? Ele se parece com uma resina, gente. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó. Vocês cuidem muito para não lambuzar a tampa. E nem sujar a tampa com... Por exemplo, eu tirei o pó aqui, ó. Se eu pegar esse pó aqui e enfiar aqui dentro, vai endurecer a minha solda aqui. Então, eu vou usar a outra ponta aqui, ó. A ponta que está limpa. Senão, vai endurecer. E daí gruda na tampa. Ninguém abre o vidro. Tem que cortar o vidro. Olha aqui, ó. A quantidade de líquido, tá? É mais ou menos isso aqui, tá, gente? Vou enrolar aqui para não ficar derramando. Olha aqui, ó. Tá? Quantidade pequena, tá? Ele não cai tão rápido ali, ó. Tá? Tem que cuidar, né? Não cai tão rápido. É mais ou menos isso. Um pouquinho mais que isso. Eu vou ter que colocar para essa quantidade de pó que vocês viram. Então, eu vou pegar de novo. Agora não veio. Ele é uma resina, tá, gente? Parece uma resina de árvore. E não sai muito fácil do vidro. Não sai muito fácil do vidro. Não sai muito fácil da tabuinha aqui, ó. Olha aí, ó. Olha como demora para pingar. Caiu um pingo aí, ó. E daí vai se pichando, tipo baba de boi, né? Tá, eu vou fazer isso aqui. Eu vou mexer ela aqui, ó. Olha como ela é enjoadinha de mexer. Mas depois de você pegar o jeito, é muito fácil. E a vantagem disso aqui, pessoal, é que é solda frio. Não precisa de calor. Porque dentro de geladeira, muitas vezes você vai fazer uma solda. Se tiver calor, acaba entortando o plástico, danificando, né? Então, você faz uma solda sem calor. A solda frio. A gente chama isso aqui de solda frio. Solda alumínio. Tá ficando... Tem horas que tá difícil de achar ela, tá, pessoal? Mas em Curitiba, se encontra com muita facilidade. Em Curitiba tem, tá, pessoal? Então, vocês... Se alguém precisar aí, né? Claro que a gente não tem tanto tempo assim, né? Mas se alguém precisar e não tiver na sua região, pode até encomendar com a gente. Porque a gente dá um jeito de ir até o correio, né? Só que, como eu falo pra vocês, ir até o correio pra nós é perca de meio dia praticamente de serviço. Então, a gente tem que cobrar por isso, né? Mas às vezes a pessoa precisa, né? A gente pode comprar e mandar o parzinho lá pra vocês pelo correio. Mas, como eu já expliquei, ir no correio é uma perca de meio dia de serviço que a gente não pode perder. Porque a gente trabalha, né? A gente tem que cobrar por isso. A solda não é caro, tá, pessoal? A solda é barato. Porque é caro é o dia do caboclo aqui. Tem que sair e deixar tudo que faz pra ir até o correio. É... Gastando, né? Com caro e tal. Né? Pra enviar. Mas a gente dá um jeito. Como eu tô dizendo. A gente sempre dá um jeito. Porque às vezes a pessoa tem que gastar um pouco pra conseguir alguma coisa. E tem coisa que você tem que gastar pra conseguir, né? Ó, pessoal. Olha aqui, ó. Agora a solda tá pronta aqui, ó. Na minha tabuinha aqui, ó. Agora eu vou passar ela lá. Tá? Vou passar ela lá. Depois, se eu achar necessário, eu posso fazer mais uma. Aqui tá bem seco, ó. Tá? Eu dei até uma esquentada ali antes pra enxugar. Pra não ficar nem o resíduo de água, umidade, nem óleo. Não pode ter óleo. Não pode ter sujeira nenhuma. Se você fazer uma solda dessa aqui bem feita, pode ficar também bem tranquilo. Se você fazer bem feita, não sai mais. E olha, eu tô soldando aqui, pessoal. Ligando cobre com alumínio. Vou fazer ela muito bem feita, pessoal. Porque eu quero que ela nunca dê vazamento. É um negócio perfeito, pô. Aí, pessoal. Agora, se você tem pressa. Se você tiver pressa, quer que seja rápido essa solda, você pode pegar uma lâmpada de 40 ou 60 watts e aquecer com a lâmpada ali, ó. Pode aquecer com a lâmpada. Se você quer, não tiver uma lâmpada ou quiser aquecer com o maçarico, você pode. Mas tem que ser bem de longe. Não pode passar o maçarico perto dela porque vai acabar derretendo, vai fazer bolha e vai estragar. Então, de preferência, não esquentar. Se esquentar, esquenta lentamente, de longe, de longe, tá? Passando o fogo rápido e de longe. Não esquenta e é solta, pessoal. Porque ela não pode ser esquentada. Tanto que ela é uma solda fria, tá? Solda fria. Eu posso aumentar aquilo ali, ó. Certo? Posso aumentar. Por exemplo, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar o maçarico e dar uma passadinha de longe, tá? Mas se eu achar que isso não é necessário, eu não faço, tá? Eu tô fazendo aqui, ó. Passando aqui pra perto pra vocês verem que dá pra fazer um acabamentinho, né? Igual no do Epoxy. Tá fazendo um acabamentinho. Mas tenta deixar sempre mais ou menos grossinha a solda pra não acontecer um possível vazamento. Todo cuidado é pouco. É dentro da geladeira. Se você arrumar e der vazamento, vai entregar pro cliente. Daqui uns dias vai ter que buscar de volta e vai virar um transtorno danado. Então, o bom mesmo é que não dê nenhum B.O.I. Que dê tudo certinho. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou tampar aqui e vou passar o maçarico ali por perto. Só pra dar uma leve aquecida. Tá, pessoal? Uma leve aquecida. Não muita coisa. Só pra mostrar pra vocês como é que dá pra fazer aqui. Tá? Vou pegar o maçarico aí rapidinho. Vou dar uma passadinha. Olha aqui, ó. Um pouquinho só de fogo. Não muito, tá? Ó. Só um pouquinho. Ó. Passar por longe. Só pra dar uma aquecida por ali, ó. No cano aqui longe dá pra dar uma aquecidinha. Ali dá pra dar uma aquecidinha. Mas por longe, ó, pessoal. Rápido e por longe, tá? Não aquece essa solda porque ela vai acabar dando problema. Tá bom? Ó. Como eu falei pra vocês. Tem que ser pouca coisa. Não pode esquentar ela. Veja que se eu aqueci um pouquinho, ela começou a descer aqui, ó. Soltar um pouquinho. É o calor que faz isso. Então eu vou fazer o quê? Eu vou passar aqui, ó. A passadinha. Fazer um acabamentinho. Esse que tá descendo, você pega e joga por cima aqui, ó. Joga por cima. Se quiser descer de novo, vai descer em cima do outro. Então, quer dizer, vai manter sempre uma capa, uma crosta mais grossa, né? E é isso que precisa que ela fique bem firminha. Ó, pessoal, já não desce mais, tá? Já parou, tá? De repente ela para, assim, ó. Já tá firme, tá? Ó, como ela é uma solda muito rápida, deu uma leve aquecida pelo ar aqui. Já resolveu. Pronto. Ela tá feita. Agora, o que que eu posso fazer? Se eu quiser ter mais segurança nela, mais certeza que ela vai ficar boa, que ela não vai dar vazamento, eu posso fazer mais uma solda agora. Daqui uns 20 minutos. E colocar em cima dela. Uns 20 minutos. Até aprontar, demora 15, 20 minutos. Tá ok? Então, eu vou aproximar lá para vocês darem uma olhada como é que ficou o negócio. Tá lá, pessoal. Essa parte que tá brilhando é recente. Ela tá daquele jeito ali, pessoal. Que se também ela não vai esticar mais aquele bico para baixo, não vai derramar, não vai escorrer. Ela vai ficar assim. Então, o que que eu posso fazer? Se eu quiser melhor, eu posso engrossar essa solda. E não é perdido o tempo. Porque, às vezes, é melhor engrossar a solda e ter mais segurança. Levar até mais para a ponta. Do que, às vezes, você não querer fazer isso e acabar se prejudicando, né? Então, se eu fizer mais solda ali, posso colocar até nesse bico aqui um pouquinho. Fica melhor ainda, ó. Certo, galera? Eu vou fazer no próximo vídeo. Tá ok? Muito obrigado. Então, é assim que trabalho com essa soldinha. Até depois. Tchau. Tchau.